Música Olá amigos da Pescamundi, sejam bem vindos mais uma vez a uma pescaria do Black Bass Hoje a gente vai estar passando uma técnica que muitas pessoas erram o nome por ela ser muito próxima ao Texas Rig Na verdade é uma variação, a gente está em um lago de Black Bass na região de Vacaria Queria agradecer a pousada Capão do Índio, que é quem nos apoia a fazer os vídeos e divulgar a pesca do Black Bass É uma das pousadas mais belas que tem na nossa região aqui Para quem quiser fazer passeio a cavalo, trilhas ou passar um final de semana com a família, esse é o lugar Bem, a grande diferença entre as duas montagens, entre o Texas Rig e o Florida É essa pecinha aqui, o Stopper Para que ele serve? Para parar o chumbo Vamos fazer a nossa montagem aqui para mostrar para vocês Eu vou usar um chumbo modelo Bullet Que é esse aqui O mesmo usado no Texas Rig Então, eu já coloquei o meu Stopper aqui, tá? Como vocês podem ver É uma borrachinha Coloquei o Stopper Vou colocar o meu chumbo modelo Bullet Ok? E uma miçanga Eu escolhi a miçanga da cor vermelha Pela isca que eu vou usar Eu vou estar usando um Baby Brush Hog Da Zoom Uma das iscas mais funcionais que eu já conheci até hoje Funciona muito bem O anzol que a gente usa Como vocês já sabem É um anzol Modelo Offset Ok? Vou fazer o nó Vou fazer o nó isso aí o nó como vocês podem ver é um nó bem simples que eu já passei em outros vídeos de preferência cortem bem rente aqui deixa eu pegar um alicate aqui aí o nó como vocês podem ver é um nó bem simples que eu já passei em outros vídeos vocês podem cortar bem rente lembrando usar sempre o fluor carbon depois a multifilamento para aumentar a sensibilidade aqui como vocês podem ver essa montagem é o texas rig o stopper sem stopper uma montagem texas rig quando você encosta o stopper no chumbo quando você encosta o stopper no chumbo lá embaixo o que acontece? o chumbo não se mexe mais ele fica fixo o nome disso é florida rig e não texas rig como a gente vê em muitos vídeos por aí tá então a diferença é o stopper chumbo sem se mexer florida rig chumbo se movimentando no fluor carbon texas rig não esqueçam tem diferença entre os dois a isca a mesma montagem de sempre passou até o começo da volta do anzol offset sai fora com o anzol vai até a volta até o contorno do anzol ali a volta que fica próximo da miçanga e espeta no meio ficando assim ok? repetindo montagem com stopper florida rig montagem sem stopper chumbo solto texas rig bora lá testar a nossa montagem pessoal o trabalho dessa montagem é muito semelhante aos outros trabalhos a ideia é sempre que ele venha pindocando quase a ideia é sempre que ele venha pindocando no fundo do açude fazendo com chamando a atenção do peixe como nessa montagem a gente não tem a isca ou chumbo solto acontece que a gente não vai precisar não vai ter necessidade de fazer aquela batidinha mais rápida então você pode fazer mais longa mais espaçada que vai funcionar também tá aí o lequezinho pequeno mas a ideia é mostrar que a montagem funciona esse lago aqui tem muito beça pra quem quiser vir conhecer o lugar você pode você pode ficar na pousada e ainda desfrutar do lago um dos lagos que mais tem tem a maior quantidade de beça e vacaria o lugar aqui é muito bonito aí montagem fora da rig com stopper e bass lembrando baby brush hog da zoom beleza vamos soltar o nosso amiguinho esse aqui demorou mas veio bom isso aí pessoal então programinha de hoje a gente tirou uma dúvida uma dúvida não a gente desfez um erro que é muito comum entre as montagens e espero que vocês tenham gostado esse é o pescamundi um programinha feito por quem e pra quem ama esse esporte pesque e solte se não for por você faça pelos seus filhos pelos seus netos até a próxima